Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Linda Maria Cartas e Tarou, agora nesse exato momento. Muito obrigada a todos e a todas aqui presente aqui no YouTube. Já vídeo novo no TikTok, também no Instagram e também daqui a pouco no Facebook, tá? Bom, meus amores, me procura no particular, tá? Preparei um ótimo banho para você tomar aí, dando a virada do ano, tá? Banho da prosperidade, do amor, da alegria, do sucesso, do dinheiro, tá? Entre em contato comigo para saber mais. Também, meus amores, simpatia, significado de sonho e também uma renda extra, entre em contato comigo. O meu contato fica na frente desse vídeo, tá bom? Bom, minha linda, meu lindo. Vamos para uma simpatia? Vou passar uma simpatia agora aqui para vocês. Faça, é muito bom a gente fazer simpatia, tá? Bom, vamos lá. Simpatia para o teu ex, a tua ex voltar a te procurar, tá? Simpatia com pedido para, pedido para teu ex, a tua ex voltar para o teu lado. O teu grande amor, a pessoa que você ama, tá? Bom, vamos lá. Faça, meus amores, com muita fé, com muito amor, com muita dedicação, com muita prosperidade. Se você não tem o nome completo do teu amor, pode ser... Mentaliza a pessoa amada. O primeiro nome já dá, mas mentalize também, é muito bom, tá? E toda simpatia que você for fazer, finaliza ela com uma oração de sua preferência, tá bom? Simpatia para o teu ex, a tua ex voltar rápido, voltar de volta, né, para você. Bom, vamos lá. Então, pegue um papel branco, escreva o nome do seu grande amor. Papel branco, pode ser uma folha de sulfite, tá? Escreva o nome dele e dela. Às 20 horas, às 8 horas, de uma quinta-feira, 8 horas da noite, 20 horas, tá? Da noite, de uma quinta-feira. Beije, enterre o papel em um vaso florido, um vaso com flores, muito florido, né, muito bonito. Agora, se você não tem um jarro, coloque numa praça onde vocês passou, namorou, vocês foram muito felizes. Um lugar bonito, um lugar com flores, com árvores. Então, enterre em um lugar que é muito cheio de amor, de alegria e de paz, tá? Bom, depois que você enterrou o papel em um vaso florido, saia do local, saia do local, dizendo, Eu te amo, volte logo. Repita isso por 7 vezes seguida, 7 vezes seguida. Mas, se você não tiver esse jarro, vaso florido, coloque em um jardim muito florido, perto de flores, perto de um lugar onde você se sente bem, um lugar com onde você passeia, né, você senta, você sente uma paz, um lugar tranquilo, tá? Se você não tiver, né, porque muitas pessoas não tem jarro de flores, tá bom? Bom, depois que você falou 7 vezes o nome, né, 7 vezes volte, eu te amo. Não, eu te amo, volte logo. Quando você repetir 7 vezes, em seguida, finaliza com, finaliza com, a uma oração que você gosta, que você ama, que você tem fé, tá? Então, eu vou repetir. Pegue um papel branco, escreva o nome do teu amor, às 20 horas de uma quinta-feira, beije e enterre o papel em um vaso florido. Saia do local, dizendo, Eu te amo, volte logo. Repita isso por 7 vezes e finalize com a oração de sua preferência, tá bom? Agora, meus amores, teu amor, teu grande amor, vai voltar logo? A pessoa que você ama hoje, vai voltar logo? Vai voltar logo? Vai procurar você rápido? Te ama? Ama você, sim ou não? Meus amores, essa pessoa luta contra si mesmo, Porque veio aqui a carta da montanha, luta. Tá fazendo de tudo, tá? Pra não ficar parado, parada. Uma rotina exausta. Teu grande amor, pra não ficar 24 horas pensando em você, está trabalhando muito, muito cansado, muito cansada. Tá numa rotina para não ficar pensando em você 24 horas. Por quê? Porque o teu amor aqui, essa pessoa está se enganando, mentindo pra ele e pra ela mesmo. Pensa que vai esquecer você, mas não vai esquecer. A montanha é uma pessoa que tá numa rotina, numa bravura, numa caminhada, numa luta danada pra... Focou, está focado, focado em realizar sonhos. Tá? Tá fazendo de tudo pra te esquecer, mas não vai esquecer. Não tem como esquecer um grande amor. Não tem como te esquecer. Você foi tudo pra essa pessoa. Tudo do bom e do melhor. Aqui, essa pessoa te ama, está mentindo pra ele e pra ela mesmo. Agora, o teu grande amor vai voltar logo? Teu grande amor volta logo? Volta logo, teu grande amor. Volta rápido. Volta logo. Volta. Ó, porque volta, ó. Não esquece dos momentos, dos passeios, sentimentos e pensamentos que o amor verdadeiro tem, da entrega, dos momentos maravilhosos. Porque veio, meus amores, o jardim, o casal, o namoro, a entrega, a paixão, a união. Teu amor não esqueceu e nunca vai esquecer. Aqui você é único, única na vida dele e dela, tá? Aqui tem amor verdadeiro, o jardim. Vocês estão conectados um com o outro, por isso que você pensa muito nele e nela. Ele e ela pensam muito em você. Então, aqui, teu amor volta logo e volta pra ficar, tá? Não volta pra ir embora, não. Volta pra ficar na tua vida, definitivamente. Bom. Vai entrar em contato? Entra em contato rápido ou demora? Entra em contato rápido ou demora? Meus amores, demora. Sabe por que demora? Pra pessoa amada entrar em contato? Porque veio a carta do caixão. A carta do caixão aqui, ó, o teu amor vai fechar um círculo com alguém, pode ser com a família, pode ser com o atual, pode ser com amigos, com a vida que ele e ela leva. E vai abrir um novo círculo com você, porque veio a carta do caixão. Enterra o passado para o novo renascer. Enterra o que tá errado hoje na vida dele e dela para ter uma nova história, uma nova vida, um amor, uma entrega, uma paixão. Tudo do bom e do melhor com você. Novo, novo, novo tudo, tá? Teu amor volta e volta pra ficar. Tá demorando porque essa pessoa amada vem pra ficar, não vem pra ir embora. Por isso, é uma pessoa que tá resolvendo o que tem que resolver, e vai voltar rapidamente para o teu lado. Aqui, enterra o passado para o novo renascer. O que não pode depois é você ou ele ficar, ele e ela, ou você. Fica trazendo o passado para o presente e o futuro. E isso pode ser desgastante, né? Desgastar, vai desgastar o relacionamento sério e vocês podem vir a uma separação de novo. Teu amor voltando, o passado fica no passado, tá? Lembre-se disso, não esqueça, de jeito nenhum, tá bom? Agora, tem alguém que tá impedindo ele e ela o teu amor de voltar? Tem uma pessoa impedindo o teu grande amor de voltar para a tua vida? Sim ou não? Sim ou não? Tem alguém impedindo, chantageando, alguém fazendo mal, alguém fazendo magia negra, alguém impedindo vocês de ser felizes? Sim ou não? Tem. É, meus amores, a foice. Tem sim. Olha o que veio, a foice. Tem que cortar pessoas negativas. Quem tá fazendo mal, vai colher o mal. Quem tá fazendo o bem, vai colher o bem. Você tá fazendo o bem? Então, não se preocupa. Se teu amor tá fazendo o bem, vai colher o bem. Se tá fazendo o mal, vai colher o mal. porque a foice também é colheita. É trabalho. É plantar o bom e o do melhor. Agora, se não plantar nada de bom e do melhor, aqui, meus amores, quem faz aqui que se paga, tá? A lei do retorno. Aqui, teu amor, tem pessoas próximas a ele, a ela que faz a cabeça, suga a energia, fala mal, tira a paz dele e dela. Teu amor vai descobrir que aonde se encontra não dá certo. Quando ele e ela descobrir, vai fechar o círculo com essas pessoas aqui e vem ficar do teu lado definitivamente, tá? Não tenha dúvida. Tem muitas pessoas atrapalhando ele e ela aqui. Mas assim que teu amor descobrir toda a verdade entre essas pessoas, ele vai ver que não tem futuro perto deles, delas. Pode ser até mesmo família, tá? Teu amor fecha o círculo e abre outro com você. Agora vamos ver o que o povo cigano vai falar pra você. Povo cigano, tá? Povo cigano. Desculpa pelo barulho no vídeo, meus amores. Bom, vamos lá. mensagem do povo cigano. pra você agora. Veio a âncora. Teu amor tem amor verdadeiro, sentimentos e pensamentos. Mas como tem muita gente na cabeça dele e dela chantageando, teu amor no momento fica parado, parada. Às vezes se mexe, às vezes fica parado, parada, tá? Pensando muito, muito, muito pensativo, pensativa. Confirma, teu amor aqui te ama. Nunca te esqueceu e nunca vai esquecer. Na mensagem do povo cigano, a segurança, olha só, na mensagem do povo cigano, a segurança, a estabilidade, a solidez, as conquistas de objetivo devem nos levar a programar novos projetos. A vida está em constante movimento e tecnologia e a tecnologia corre assustadoramente. E todos que não quiserem parar no passado devem se atualizar-se constantemente, usando todo todo o seu potencial no próprio aprioramento. Isso dará segurança. É, o teu amor aqui vai tomar atitude, tá? Vai tomar atitude e vai tomar pra valer. Quer você do seu lado, quer você com... Quer você viver em paz. O teu amor quer ser amado, quer ser aqui muito sozinho, sozinha no momento triste, às vezes fica amargurada, amargurada, chora também. É uma pessoa que não é feliz aonde se encontra, mas não se preocupa, teu amor vai se atualizar, vai deixar o passado no passado, passado, ó, e vai abrir um novo círculo do teu lado. Teu amor tá querendo muita felicidade, vai ter mensagem do povo cigano, só precisa de mais um tempinho aqui, tá? Para ele e ela se atualizar e vir correndo atrás de você aqui. Meus amores, faça simpatia, tenha fé, tá? As coisas aqui vão se resolver pra você. Não se preocupa. Agora, vamos pegar aqui uma mensagem pra você do baú da espiritualidade. Vamos lá. Mais uma mensagem. Bom, você você sente ciúme às vezes, até não demonstra, mas, mas se, hum, tá um pouquinho apagadinho aqui, você sente ciúme às vezes, até não demonstra, mas se conhece por dentro, contorce por dentro. Pensa assim, e será muito difícil em centrar, em centrar alguém tão especial como você. Portanto, relaxa, autoconfiança é o remédio para o ciúme. Autoconfiança. Procura se renovar, meus amores, procura ser diferente na multidão, muda o visual, né? Coloca o melhor pra você, faz tudo do bom e do melhor, cuida de si mesmo, se ama, se valoriza. Autoconfiança é o melhor remédio, não corra atrás de ninguém, tá? Sua vida amorosa aqui, ela vai se resolver sozinha, não precisa estar com ciúme, teu amor te ama, e ama pra valer, tá? E você sente isso, ele e ela também sente, então, ó, não desanima, as coisas vão se resolver pra você, tá bom, meu amor? A respeito do banho da prosperidade, entre em contato comigo, tá bom? Meu contato vai ficar na frente desse vídeo. Agora, minha linda, meu lindo, muito obrigado de coração. Estou te esperando no meu contato particular. Um beijo, um abraço, fica com Deus. Lembrando que esse banho é antes do Natal, do Ano Novo, tem que tomar. Antes do Natal e Ano Novo, pra você entrar aí o ano com muita abundância e prosperidade, tá bom, meus amores? Entre em contato comigo o mais rápido possível para saber mais a respeito do banho. Bom, um beijo, um abraço, fica com Deus, minha linda, meu lindo, fica com Deus, que Deus abençoe hoje e sempre a vida de vocês aqui, cada um aqui presente. Um beijo, que Deus abençoe e até o próximo vídeo.